Eu rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro Por igual eu, cara, ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo porque ele começou, depois me diz Qual dos meus vídeos ele te mandou, também treinei pra ser o melhor Mas só com uma escala universal, escala o mundo Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie, hippie Olha o JN, eu falo bem assim, não sei se é contra o JN, eu batalho contra o Jim Mas cê não consegue, eu sei o papel Aí o Jim, cê não é de Guarulhos, não dou o fechame do Coel E aí irmão, qual é o seu talento? Mostra atenção, que é o meu momento Fazendo o meu verso, agora cê é excremento Pra você a derrota é salgada, quero 100% Aí irmão, é, rap que é das antigas Cê não faz, então eu termino essa cantiga Sabe por que rima boa, você não entrega a cantiga Porque cê nunca ganhou nessa cabra cega Mano, tá ligado, cê fala que é cantiga Foda-se sozinha, mano, me dá fadiga E o bagulho é zica mesmo, cê não tem nenhuma noção Por isso que eu te mostro, cê é fraco, improvisação Fala qual é o seu talento? Mano, derradeiro Que se foda, meu talento não é citar os terceiros Bagulho é zica mesmo, só fala de Goel ou Jim Que se foda, soprião, quero meu bolso, sei de Jim E o bagulho é zica mesmo, que se foda, tá ligado E eu quero te mostrar que esse é o improvisado, tá ligado E hoje, mano, tô transcendendo Você é só gorduras trans, então você tá se fudendo Bagulho é zica mesmo, mano, essa é a fita E hoje os moleque que improvisam E aí, cês ouviram as rimas, família? Quem começou foi o Mota Muito barulho pras rimas do Mota Pra quem gostou da rima do JN Tá meio mal, hein? Aê, vamos pro jurado Jurado, 3, 2, 1 Mota 1 a 0 Tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Boa, não vamos animar não, família Aquela vibe Jura um pro alto na virada do vídeo Aê, quem levantar a mão vai ficar piorado esse ano Quedinho posto, tá me dando Vem, quedinho Vou levantar até a caixa Até a caixa quedinho A caixa barra, querendo Viradinha, pros emissões ficam daquele jeitão Vem! Levanta a mão Tá ligado que o bagulho é louco Levanta a mão, a mão lá em cima Levanta tudo O que não levanta a mão Mas não é só sua autoestima Tá ligado que o bagulho gagueja Mas não importa que eu tô no momento Que se foda você é muito pesado Suas palavras leva, então vai com o vento Bagulho é cica, cê tá ligado Que você se fode Você é cuzão Pra que esse óculos grandão Tipo relógio Só que do Faustão E o bagulho é cica Cê tá ligado Pode ser ter relógio do Faustão O óculos é gigante Porra, mota Não passa visão Bagulho é cica Tá ligado que agora Mano, essa empatifaria Se o mota for falar de visão Com certeza sua visão Na quebrana tá com miopia Na miopia eu digo ouça Já que é miopia Tipo Jafari Hora de ser lavar louça Já que eu mato meu truto Eu falo minha rima Que é diferente Você tá com a minha visão Tipo visão Eu tenho a joia da mente Cê me entendeu Cê demente Agora eu sei que cê mente E quando o mota que rima Tipo árvore Ele planta semente E cê não consegue Meu mano Já que eu passo o a 100 por hora Tu não consegue Tipo uma 100 freiras A 100 senhora Entendeu, mano? Pelo amor de nossa senhora Tu não consegue Não tem horário Pra você Eu tô sem hora Muito barulho pra esse round Quem gostou da rima do JN Faz muito barulho Quem gostou das rimas do mota Faz muito barulho Mota jurado 3, 2, 1 Mota próxima Tchau 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 Tchau